Ai, que demais! Incrível! A gente tem que participar de qualquer jeito! Prometem, prometem! Calma, deixa eu ler o regulamento. Concurso Linda Garota. Crie um modelo de vestido super descolado, priorizando materiais recicláveis. Que legal! Super! Eu posso terminar? Sim, comandante Valentina! O mais criativo e ecológico vai vestir a modelo da nossa capa de edição de final de ano. Uau! Que responsabilidade, hein? Ai, eu sinto que a gente tem tudo pra ganhar, amigas! Sim, só precisamos inventar o vestido mais ecológico de todos os vestidos mais ecológicos do mundo! E criativo! Top, top! Top, top! Calma, calma. Primeiro precisamos planejar tudinho. Cada passo. Eu voto por dar um pulo no armarinho em busca de inspiração. Meninas, vamos ler o regulamento primeiro? Eu topo! Ei! Vambora! Mas a gente ainda nem sabe o que precisa usar. Linda! Linda! Que demais! Ficaram todas sensacionais, Camille! Tá cada dia melhor, hein? Uhum! Eu sei! Vem cá! Tá sabendo que a Glitter fechou uma parceria com o concurso da revista Linda Garota? Não! Como é que é isso, Zezo? O Jonathan decidiu apoiar porque o concurso tem uma pegada ecológica. Uma de nossas modelos vai usar o vestido campeão na capa da edição especial fotografada por mim. Hum! Eu, estilista! Há anos que eu espero por uma capa. Um concurso desse pode abrir muitas portas. Tem projeção internacional. É isso que eu preciso! Perfeito! Vou ser a estilista e a modelo da capa! Ai, não pode ser! Essas meninas me perseguem! Não vamos cair nas provocações dela! Essa rua tá pequena demais pra nós quatro. A gente não vai levar desaforo. Olha! A turminha da Clara por aqui. A que devo a honra? Honra nenhuma! De... Não é da sua conta. A gente veio comprar material pra fazer um vestido pro concurso. Sim! Um monte de coisas lindonas, tá? Ah! Vocês também vão participar do Linda Garota? Participar e ganha! Isso é o que nós vamos ver, garota! Pelo que eu sei, o concurso é de criatividade, não de arrogância. Isso mesmo! Você não sabe do que a gente é capaz, viu? Já que vocês leram tão bem assim o regulamento, deveriam saber que não é permitido usar materiais novos. Tem que ser tudo reciclável. Poxa! O regulamento! A gente nem leu direito. Ai, que pena. Eu já tava sonhando com um vestido longo e tão lindo. Ah, então fiquem aí sonhando. Eu tenho um concurso pra ganhar. Muito bem. Sabe tudo. Se o concurso só permite materiais recicláveis, o que é que você veio fazer aqui no armarim? Muito bem. Sabe nada. Eu vim comprar um tecido reciclado de garrafa pet pra fazer o meu molde. Como assim? Tem que fazer molde? É, Valen. Vamos precisar de um bom planejamento. Isso é fácil. Mas não aqui. Inimiga nas proximidades. Aquele tecido de garrafa pet pra... Primeiro, vamos coletar material reciclável pelas casas do condomínio. Sim, comandante Valentina! Depois, precisamos definir o que usar e como usar. Sim, comandante Valentina! O que é que vocês estão esperando? Vambora, vambora! Nada, comandante Valentina! Ai, ficou linda! Cada retalho tem um pouquinho da nossa história de amor. O que será que o André vai me dar de presente de aniversário de casamento? O quê? O quê? Meu bem! Cadê você? Ups! Desculpe, mas ele não pode te ver ainda. Ai, que pesado! Vamos lá, força! Ai, eu tô exausta. Não pensei que a gente fosse conseguir tanta coisa. Dá pra dizer que foi uma arrecadação de peso. Vocês são muito moles mesmo, hein? Ah, e às vezes eu acho que a Valentina é biônica. Ou extraterrestre. Ah, engraçadinhas. Próxima etapa, separar os materiais pra ter uma ideia do que vamos usar. Ah, eu peguei uma porção de latinhas, alguns papelões. Eu me dei bem. Olha esse jeans que legal. A gente pode desmanchar todinho. E esse coelhinho, não é fofo? Ai, muito! Parabéns, equipe. Agora a gente precisa definir o modelo do vestido. Eu proponho que cada uma crie o seu preferido e depois a gente faz uma votação. A gente vai brincar de estilista? Amei! Ufa, finalmente uma etapa divertida. Teremos 15 minutos pra cumprir essa etapa. Começando agora! Agora! Game over! Ai, só mais um tiquinho. Peraí, vai! Não, 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 não. Acabou o tempo. Que isso? Mas que falta de sensibilidade artística. Tô chocada. A gente tem um cronograma pra cumprir, dona artista. Não dá pra ficar pirando. Posso iniciar a próxima etapa? Se eu disser que não vai mudar alguma coisa... Preciso responder. Gente, vai ser difícil escolher o melhor. Um não tem nada a ver com o outro. Hum, é verdade. Ai, gente, pra que perder tempo? A gente faz o meu e pronto. Ai, tudo bem. Já entendi. Já sei. Isso eu deixo aqui. Tenho que estudar esses também. Acho que agora deu. Preciso de uma grande inspiração pra ganhar esse concurso com o meu talento. Ai, que isso? Credo! Que horror! Fala sério, ficou incrível. Vocês não acham? Genial! Parabéns, equipe! Próxima etapa, confecção do vestido no tudo de bom. Uhul! Meninas, mãos à obra! Comece pela modelagem com tecido base. Humulagem. Ai, gente. Que complicadinho isso. Hum? 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 Ai, eu sabia que ia ficar lindo, perfeito. Ai, ficou lindo! Nossa, esse ano passou tão rápido, né? É mesmo. Mais um ano. Que loucura, né? Oh, nem me fale. A gente piscou e pronto. Mais doze meses se passaram. Pois é. Geralmente doze meses depois o ano acaba, né? É verdade. Meu bem, eu preciso resolver uma questãozinha. De um processo. Mas daqui a pouco eu volto, tá? Questãozinha, é? Sim, mas não é nada demais, não. Já, já eu tô de volta. Será que ele vai esquecer o nosso aniversário de casamento? Ai, não. A Camille de novo. Supere isso. Supere isso. Eu já vi bem melhores. Nós também. Que vença o melhor vestido. Exato. O melhor. Camille, sua linda. É hora de agir. Onde será que ele vai? Que segredo ele me esconde? Ele vai me comprar um vestido. Que fofo. Não. Não vai. Estranho. Padaria? Espero que não seja um croissant, né, André? Mas essa é uma loja de cortina. Ai, vai pra outra loja, meu amor. Ai, mas no armarinho. O que esse meu marido tá aprontando? Opa. Vamos ver. Uma caixa de papelão. Será que é pra colocar o meu presente? Opa. Deve estar por aqui. Achei você. Acho que tá precisando de um toque especial. Ai, que mau gosto dessas meninas. Ai, credo. Agora sim. Toma essa. Olê. Não fala sério. Não acredito. Sabotagem. Eu repito. Sabotagem. Como assim, gente? Não pode ser. Quem seria capaz de uma maldade dessas? Isso eu vou descobrir. Ou não me chamo Valentina. Quem fez isso deixou uma pista. E a campeã do concurso, linda garota, é... Camille! Ah, magnífica! A pergunta que não quer calar. E agora? Desistimos? Nem pensar. Eu me recuso a perder desse jeito, gente. Simplesmente me recuso. Tanto esforço pra nada. Um minuto, meninas. Eu concordo que a coisa apertou. De fato, esse vestido aí tá arruinado. Não dá pra entrar com ele no concurso. E o outro era tão lindo. Não fica assim, amiga. A gente vai dar um jeito. Exato, Clarita. Quem fez isso queria tirar vocês da jogada, concordam? Super! A questão é, vocês vão abaixar a cabeça ou virar esse jogo? Como assim, mama? Simples. O concurso só começa à tarde. Quem fez um vestido, faz dois. A mama tem razão. A gente ainda tem um monte de material reciclável e o mais importante... Nós! A gente tem tudo o que precisa. Nossa criatividade, energia de sobra e a sorte de poder contar uma com a outra pro que der e vier. Isso não tem preço. Juntas a gente pode criar, sonhar e brilhar. Brilha muito! Quando a gente põe o coração no que faz, nada pode dar errado. Eu topo! Tamo junto! Desafio final. Começando em três, dois, um. Uhul! Aqui tudo certo. Ah, mas eu ainda tenho uma questãozinha pra resolver. Bom trabalho. Melhor que um outro. E mãos à obra. Olha que bonito que tá ficando. Tá lindo. Acho que só tá botando um pouco de cor. Aqui. Ah! Passa aqui. Com cuidado, Gi. Vai, Gi. É! Uhul! Buá! Ai, tá mais lindo ainda E eu mergulhei fundo, sabe? Entrei na cabeça e na alma dos grandes mestres da moda Ai, eu fui minuciosa Bem minuciosa É, está bem interessante essa sua releitura do Tom Mariano para a Maison Jifó Os materiais que você escolheu também ficaram perfeitos Ah, eu sei, eu sei Então, como eu estava dizendo, Camila, eu achei muito bem executado Me impressionou bastante pelo acabamento Parabéns, querida, merece para a final Ah, eu sei, eu sei, meu bem Por favor, Jonathan, me tira daqui Vamos, Fabinho, por aqui, vem, vem Surpresa! Cuidado, meu bem Ai, amor, desculpa, foi sem querer Eu sei, meu bem, imagina O chato é que eu queria montar antes do nosso... do... Antes do... do... Era o seu presente do nosso aniversário de casamento Eu sabia, eu sabia que você não ia esquecer Sabia mesmo? Para falar a verdade, tive momentos de dúvida Bom, já que não vai dar tempo de terminar A gente podia pegar um cineminha Antes de mais nada, eu quero te dar isso Nossa, meu amor, que linda Eu não sei como você consegue fazer essas coisas Nem eu Você me permite uma sugestãozinha? Tá, e agora? Assim? Coloca o apoio atrás, André Agora ficou fácil Ficou mais lindo assim, feito a dois Quando a gente coloca o coração, fica muito mais bonito Atenção, atenção Um minutinho, por favor A Glitter Model e a revista Linda Garota Agradecem a presença de todos vocês Já dá pra dizer que nosso concurso é um sucesso É, sem dúvida, Jonathan Estou surpreso Passaram aqui hoje muitos novos talentos A moda consciente vive um grande dia E o planeta agradece, é claro Muito bem, então vamos encerrar as inscrições É, mãe Um minuto, Jonathan Falta o nosso vestido Isso só pode ser brincadeira Que bom, meninas Podemos incluir mais esse? Claro Podemos Divertido Bem-humorado Emocionante Aí, um finalista com certeza Não é possível Não é possível Como podem ver, temos dois grandes finalistas nessa tarde Um modelo mais tradicional, bem executado Com franca inspiração no ícone da moda E um outro totalmente inusitado, alegre, solar, corajoso, cheio de vida Estamos tão felizes com o calor dessa plateia linda, maravilhosa Que resolvemos mudar um pouquinho as regras Que novidade é essa agora? A escolha do vestido campeão vai ser por voto popular Como popular? Por quê? Eu aposto que essa gente nem entende nada de moda Aplausos pro modelo número um Ai, entendem sim Entendem sim Obrigada, gente Eu dedico o meu troféu a todos vocês Liga pra ela A gente vai ganhar Tá Beleza, tá bom Agora todo mundo prestando atenção Aplausos pro número dois É, isso aí, Viva É Não, 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 não Olha só o que temos aqui Que maravilha, lindas garotas Vocês venceram Ai, meninas, eu não acredito A gente venceu Vocês são as melhores amigas do mundo Ai, a gente merece Ai, é isso aí Boa Chuva de glitter Eu não disse, valeu super, equipe Sim, comandante, vale Só tá faltando uma coisinha pra essa história terminar realmente bem Dá licença Poxa Sinto muito pela sua derrota Eu é que sinto muito pelo mau gosto daquela gente que votou numa fantasia de pato Afim Era um cisne Tanto faz Agora dá licença que eu quero ir pra casa descansar minha beleza Só um minutinho Antes, eu queria te agradecer Afinal, sem a sua colaboração A gente não precisaria ter feito um segundo vestido Não é verdade? Eu Eu Ai, que bom ver vocês confraternizando Esse espírito colaborativo é tão raro na nossa área Pois então, Jonathan A Camille tava agora mesmo se oferecendo pra ajudar na produção da capa Não é? Oi? Eu? Que ótimo, Camille Vai demorar muito, Zezo? Lindo Nós acreditamos e deu certo A capa da linda garota é nossa Make Moda Mais de mil selfies Uau Fashion Glinda Glamour Móvel Mais de mil flashes Quero brilhar Fama Sonho Móvel Lindo Lindo Obrigado.